Bom dia! Estamos na terceira parte, ok? Nós estamos a ver, ou seja, aprender como fazer variar a intensidade de um LED, ok? Utilizando a função AnalogWrite e a estrutura de repetição Loop, ok? Sem mais demora, vamos lá! E aí Ok, amigos, eu primeiramente enviei o programa para o Arduino Uno. Como vocês podem constatar, o LED está diminuindo e aumentando a intensidade, ok? Estamos a variar a luminosidade do LED, ok? Usando o laço FOR, ok? E a função AnalogWrite, ok? Ok, agora nós vamos enviar o programa aqui para nós vermos como isto vai funcionar, ok? Vamos usar, então nós iremos utilizar o LED 9, ok? Ah, eu disse que iremos utilizar o, sim, o 9, o vermelho, ok? Então, vamos enviar o programa agora E aí E aí E aí E aí E aí Ok pessoal, como vocês podem constatar, também estamos a diminuir e aumentar a intensidade luminosa deste LED, ok? Ele aumenta e diminui a intensidade ou diminui a sua luminosidade, ok? Ok pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo da TME Education, até já!